Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Muita coisa pra rolar ainda E ó, já temos a decadência dando adeus a essa partida Ali pela região, ó, tá até o sul Vai pra cima também da equipe dos crias, meu É, os milhos já vêm na criatividade Mas vamos dar uma olhada porque a JF tá no chão Sabe quem foi levantado? Vamos quebrando o gelo Agora pela região, olha só, Slayer voltando pro lobby O squad wipe nas mãos, já começa muito bem WG, os meninos tão imparável hoje Que seleção é essa, hein? Que seleção da rapaziada Mas a continuidade vem chegando aqui agora com crias É, crias e deuses Deuses e cria, vambora, vamo pra cima Vem chegando Na verdade é deuses, los e crias aqui pra contar a historinha Olha só que lindo E só tem jogador caindo Juruba vai relando aquele kit Bora, Juruba Vamo pra cima Os crias contam com você, garoto Faz seu nome, menino Vambora, mas ele cai Aí não Cartel Sul Vai voltando pro lobby Vem chegando pra cá agora os meninos PDA, hein? PDA vem na atividade Já com aquele abate Mas o Krawk já cai Tentou olhar pra pedra Tentou acertar aquela bala de carapira Não deu muito certo Vão ficando com dois jogadores Vai ficando pra cá agora LCzinho Vai ficando garoto LCzinho Do outro lado tem Rickon, hein? Rickon vem tomando ali Aquele 27 de dano Vai ficando ali na atividade Vem tentando buscar aquela visão maravilhosa Vamo ver que os meninos Vão aprontar Vão indo pra cima Vai chegando todo mundo É 2x1 Mas olha o PDA já foi pro chão Vai faltando só um Tomou bala Crias Faz squad Viper Ketley Na mão de JV JV maravilhoso E vai levando mais um da Lose, hein? Vai colocando mais um no chão Vai contabilizando Rafa na conta JV 5 abates Está imparável, Ketley Que vai tentando se segurar Enquanto vai chegar Agora Pepão vai jogando Aquela granadinha maravilhosa Vai tentando esperar Boa O jogador tá ali parado Ele já tentou pra quem família Vai deixando um tiro O macro, hein? O macro tá um tiro Ele vai quebrando aquele gelo Vai colocando mais um gelo Vai ficando aqui agora Pepão Vai Pepão Vai macro Vai macro Vai Pepão Vai Pepão O Pepão maravilhoso Já vai fazendo o drop Vai contabilizando pra quem agora Décima aqui O agora da equipe de Majotep Quer dizer Décima primeira, Ketley É, meus amigos Décima primeira E olha Pra uma equipe que fez 23 pontos Na partida passada E já 23 pontos não Desculpa, gente 23 abates Já tem 11 abates A equipe tá superior A todo mundo, WG Não tem mais o que fazer Vai tentando mandar bala O jogador passou Ele não pegou aquele pixel Já viu o jogador Lá na distância A equipe dos crianças Vai ali, ó Agora vai se afastando E dando espaço Pra rapaziada aqui da luz Poder avançar Já viu o jogador ali Só de boa Rilando aquele kitzinho Já tomou, mano O Max Aquela balinha De ladinho Enquanto o ligeirinho Vai deitando o terror O terror foi deitado Vem de boa Olha o mano Max Já caiu no beat Vai ficando na boa Rafa Vem contabilizando Vai olhando Vai sobrando o dois play Vai rilando o kit Agora pra contar a história Vão recolhendo Tem um carro ali à frente Que eles podem utilizar De transporte Pra poder sair de Maceife Que o Maceife Tá muito rápido Senhoras e senhores O Maceife Tá diferenciado Que nome da lenda Vem o jogador macro Pela esquerdinha Vai tentando olhar Savi King Vai deitando o mito Savi King Vai deitando o mito Isso muito me interessa Vai sobrando só o Lucy Pra contar a história A Luciel Acelera, garoto Olha o jogador Acelera Meu Deus do céu Já encontrou Mandou a primeira bala Colocou o gelo Vai tentar mirar Vai deitando A Luciel A sobrevivência Mas vai chegando Todo mundo agora Luciel não tem mais o que fazer Vai cair na sétima Colocação A equipe de uma Faz o pé Sétima colocação A equipe de uma Faz o pé Meu Deus do céu Ketley Enquanto agora Vem se juntando Agora pra tentar fazer a boa Meu Deus do céu Deram um tiro Agora aqui na câmera Meu parceiro Deram um tiro na câmera Pepon já foi pro chão Criaz vai voltando No top 6 Vai sobrando Savi King Menos 108 de HP Ele vem com aquele lance Na mão Vem só de boa Nossa Ele acaba se matando Ele sozinho Vai sobrando agora Quem Vai sobrando só o Gil O Gil tá sozinho Pra contar a história Antissocial Acaba se envolvendo Vai risar o companheiro Rapidamente vai voltando Ele já guiva Colocou o gelo Se protege Já viu o jogador Vai deitando Agora a menor Ele vai tendo Infitividade Vai sobrando o Gil Agora mais uma vez O Gil vai tentando Fazer a história Vai risando o jogador Novamente O jogador já tava ali Com aquele novo futuro Pra tentar se levantar E foi o que aconteceu Vai deitando Agora o companheiro Não teve mais o que fazer Vai utilizando aquele inalador Vai colocando aquele gelinho Vai saindo de fininho Mas não deu Quinto lugar Pra equipe do MAJF Quinto lugar Pra equipe do MAJF Vem chegando a Luz A Luz vem chegando agora Pra contar aquela história Vamos ver que os meninos Vão aprontar No exato momento E vamos que vamos Bora que bora Vem chegando na boa Pra contar aquela historinha Vamos ver que os meninos Vão aprontar No exato momento Vem só de boa Vamos que vamos Vamos ver que a tropa Vai aprontar O que os meninos Vão fazer Tem Rafa Vem chegando Agora a Diogo Diogo já vem Na criatividade Zé Marota Vamos ver que os meninos Vão aprontar No exato momento Vem chegando Pra contar aquela criatividade Olha só família Que a nave Vem se aproximando agora A nave gosta muito Desse endgame É três equipes É três equipes A nave Vem na boa A Luz cai Vai sobrando um top 2 A nave pode vir Pra fazer o buia E é o que acontece A nave Vem pra fazer a boa A nave Vem pra fazer o seu Do três pra baixo No jogarem Dos meninos Vão entrar Na próxima Depois desse mapa De Kalahari Pra gente ver Como que vai sair O time psico L4 esporte Tá valendo O Kalahari Tá na tela O mapa Mais caliente O mapa Diferenciadíssimo Tosco O Rafa Vai deitando Rulos Olha a luz Olha a luz Olha a onda Laranja chegando Enquanto aqui A nave Vai tomando Agora meu parceiro Vai tomando Um sacó De lelê Aqui da equipe Do mundo social Tá no cantinho Zeus Vem só de boa Pra que agora O jogador Frost Vem naquela atividade Os meninos da DK Também vem trabalhando Também vai conquistando Os seus abates Vai conquistando A sua pontuação Mas o PHzinho Agora tá pro game PHzinho Agora tá pro game Vai mandando Aquele antimatéria Agora pra cima Agora Frost É o nome da lenda Frost Já vai correndo Vai acelerando Vai ter trobo Agora pra que agora Aquela bala Aquela bala Não deu muito certo Ele vai tentando Agora fazer a boa Já foi pra cima Colocou aquele giro Vai tomando aquela bala Porque vai correndo O jogador Jogador Já tá no chão E pouca ideia Pouca ideia Antissocial Vai contabilizando Já tem É três abates Vai sobrando Vai sobrando Nos seus Agora Enquanto Pelézinho Já foi salvo Vai correndo Agora a equipe Numa Falcos Vem de boa Pra que pela região Santuária Santuária E que tem nome É os meninos A Falcos Que vem passando Enquanto Agora por outro lado Da Slay Vem estretando Agora por câmera Com a equipe Agora uma JF Vem uma JF Chegando Agora na boa Tem Slay Aqui também Pra contar aquela história Os meninos Já vão ali Rotacionando Vão saindo Pra que agora De quebradinha Então só de boa Vão olhando Pra que agora A equipe Uma nave Que acabou de dar Um buia Cai no top 12 Que já arrumaram Pra vira deles Já encontraram A equipe Nossa Se ele atira Dava bom Se ele ativa Dava bom Mas agora a equipe Uma luz Já vem se aproximando Com os meninos Já vem naquele Rush Já tomou 145 Já vem de boa Agora tentando Fazer a boa Rafa Vai pelo ralfado Vem colocando aquele gelo Pra que agora Joga do PH Vem só de boa Vem chegando Pra que agora Pelo lado direito Vai tentando Agora buscar Pra que agora Ele já vem chegando Também Vem chegando Agora na boa Vai tentando Pra que agora Buscar aquela visão Maravilhosa Vem avançando Pra que agora Aquele gelo Pra fazer a boa Vai deitando Primeiro Primeiro Já foi deitado Ele vai no para cima Agora naquela atividade Vai tentando De dash Agora pelo lado esquerdo Vem chegando Pro outro lado Por aqui agora Lucasinho Lucasinho Vem de boa Lucasinho Vem de boa Lucasinho Agora já vai riscando Agora o companheiro Já colocou de pé Já pulou Pra cima de mais um Vai faltando Só mais um Agora vai chegando Pra que vai melhor Equipe do Malos Faz Esquad Fica na boa Mas vamos pra partida Porque olha Essa bala Do terror Mas o pepão Vai fazendo dele também Os meninos Já vem apontando Vem chegando Pra que agora Os meninos Nossa Terror Já tomou E nem viu O terror Já tomou E nem viu Esse jogo É muito bom Vambora Vem chegando Pra que agora O gol Já vai contabilizando Vem na criatividade Vai chegando Pra cima Vai derrubando Mais um Já pulou Já viu o jogador Vai tomando bala Pelas costas Já tentou Buscar o jogador Ele vem pulando Pra cima Vai vir Faz o pé Manda JF de volta Pro lobby Vai descer no Ricom Ricom vai tentar O spot O Ricom vai tentar O spot Coisa nenhuma O Ricom vai colocar No chão E contabilizar Agora corre Agora corre Os homens Já tentou Colocou aquele gelo Não deu Alô Faz Squad Wipe E manda Crias Nunes Top 7 Pra casa Chat Isso daqui É o competitivo Senhoras e senhores Sejam todos Muito Mas muito Bem-vindos Mano E aproveitando Obviamente Mandar aquele salve Maravilhoso Torcedor Maravilhosa Bela 10k Aquele salve Aquele salve Salve Na atividade Tá aí curtindo A transmissão Sejam todos Muito bem-vindos Viu Belinha Tamo junto Um beijão Vamos pra cima O jogador Acaba fugindo Colocou aquele gelo Rapidamente Ele deixou aberto Na pontinha O nome disso É inteligência Enquanto Para que o Ice Vai se encontrando O solo vem chegando Na boa Agora vai tentando Pra cima da Luz Olha só O jogador Mas não deu A decadência Vai voltando Pro lobby A Luz Tá de peça Um 19 abate Olha a Falcus Caindo num top 5 Vai subindo Num top 4 Que Luz é essa? A Luz Tá imparável No mapa de Calahari A Luz Veio quente Já com praticamente 20 eliminações Eles podem tentar Buscar a pontuação Tirar a equipe Da JTF Dessa primeira Colocação Vai se segurando Ele é o divisor Dessa treta Entre Luz E a equipe Numa faz o pê Mas o Rafa Já cai Vamos embora pra cima Vamos ver O jogador Vai fazer Já tem super kit Já vem chegando Pra aqui agora Vai tentando buscar Pra aqui O Rafa Tá no chão Vai chegando Na boa Pegazinha Vem só tentando Buscar Cravisão Vai tentando Mandar bala Pra cima Vai deitando Pra aqui agora Jogador do Luce Luce vem de boa Já encontrou mais um Jogador vai tentando Mandar bala Já viu dois jogadores Ali família Tá parado Aí não bebê Aí cê toma Aí cê toma Muito mais O Luce cai na passagem O Luce cai Mas que linda a bala Vem chegando pra aqui Agora goste Gostou Olha a granadinha Corrosiva Já jogou Mas já cai também Olha os meninos Da Luz Vai levando vantagem em cima Vai levando vantagem em cima Vai caindo Vai faltando apenas Ali o calmanzinho Vai sobrando um do lado Vai sobrando um do outro Os meninos Vem da boa Já desceu Já utilizou a Slay Game Vai caindo Vai faltando só um jogador Tem toda aquela clicada A Luz pode vir pra fazer A Luz pode vir fazer 23 abate A Luz faz a boa A Luz vem fazendo o chão Com 33 E WG Quero frisar o negócio aqui A Capital Sir E a SK E a Deuses Não conseguiram fazer O seu melhor jogo No dia de hoje Nessas três primeiras quedas Vai ser complicado O pessoal conhece mais Os pontos estratégicos Do Mata Que a sua própria casa Chegando por aqui Agora pra vocês Agora a equipe do Malaud Vem só de boa Enquanto a equipe Agora de Maféz O P Vem só na criatividade Zinha pra contar aquela história Vamos ver por aqui Agora que os meninos Vão aprontar No exato momento Vem Ghost Ghost vem na boa Agora vai tentando Fazer a brava Vem na distância Agora vai tretando Contra os meninos Vai tentando mandar Aquela primeira bala Colocou aquele gelo Vem de boa por aqui Agora os meninos Mas faz o P Eles vão chegando na boa Pelézinho Vem deitando Agora por aqui Agora o jogador Xau De uma cartel Sur Mas Ghost Mito Foi pro Xau Canecito Mas olha a bala Do terror Pra cima dele Maravilhoso Vem fazendo a boa Na atividade Vai tentando mandar a bala Os meninos Vem nerfando Agora o terror Agora tem que espotar Agora o momento de espotar Já vai finalizando Vai tentar buscar Aquela moeda maravilhosa Enquanto tá ali Já deitou ali no solo Rapidamente Vai trocando armamento Vai sobrando ali O Buracazine Vai sobrando O Andel E agora o jogador Vai ficando ali na boa Agora tentando pegar Aquela visão Vamos ver o que o jogador O terror vai aprontar Ele não vai espotar não Ele vai ficar aí na boa São 4 kills na conta Vai tentando ver Vai soltando 59 Pra conta do primeiro Vai mandando bala Mais 65 Jogador vai correndo Vai tomando mais 65 Já deu aquela agachada Vai tentando aquele pixel maroto Agora o terror Vai espotando agora Da região Não, não Ele vai continuar aí Vai continuar pra tentar pegar A visão da rapaziada Ele vai de um lado Vai pro outro Já tem jogador pousando Já tem jogador pousando Ali pela parte baixa Enquanto o terrorzinho Tá aí agora fazendo a boa Vem naquela marcação Vem naquela marcação Rapaziada Agora o terror Vai aplicando o vazar Agora é o momento De aplicar o vazar É o momento De aplicar o vazar Vem só na boa Na trocação Pela região de pé Que vai mandando Muita bala Porque agora o terror O terror Vem na boa O terror salvou A equipe Lucy já foi contabilizado Mito tá de pé Mas já caiu novamente Vão acelerando Os dois últimos Os moicanos Que sobram Vão descendo Pela parte baixa De pé Que é adentrando A região de Bemazate Mais uma vez Pra poder salvar Rapaziada Cada um com 700 moedas Vai dar pra colocar Novamente Lucy Mito Na partida Os meus estão avançando E que leva vantagem Dessa vez É, tem que tomar Cuidado aí A JTF Tá demais No dia de hoje Eles estão quente E a Faz O P Aí tá jogando Um pouco separado Complicado Tem lojinha ali Pode trazer a galera De volta pro jogo Mas a JTF Tá caçando a rapaziada E não vai deixar barato Você sabe que eles São vingativos Né, WG? São muito vingativos São muito vingativos Vamos ver Que esses meninos Vão aprontar Aí os meninos Esporte Eita E já começou a treta Agora com a JTF Já voltou Primeiro no chão Já fez aquele crônus Maravilhoso Já finaliza rápido Três gelo Pra ficar na boa Pra poder ali Utilizar aquele super kit Mas a troca A troca Tava lá Jogador Já vai tentando Pega aquela visão Já tomou Aquela bordoada Meu Deus do céu Maravilhoso Buracazinha É o nome dessa lenda Mas ele cai Aí o Wendel Vem de boa Colocou aquele gelo Já vai ativando Tatsuya Vai acelerando Já vai buscando ali Os jogadores Meu Deus do céu Já chegou ali do ladinho Já voltou primeiro no chão Meu Deus do céu Te psicou Volta pro lobby Catlin Volta pro lobby Com grande estilo Por aqui Mas tem que tomar cuidado Porque a noise Tá chegando E vem quente WGM É a noise Vem chegando pra cima Agora vai chegando Na boa Vai vendo Olha o Wendel Já foi deitado Vai ficando na boa Só sobrou um Pra contar a história Ali ó O Canecito É meu parceiro Vugo Canelinha Já acelerou o passo Porque olha só Os meninos da noise Olha só A JF Vindo cobrar por aqui De novo Veio cobrar Os meninos Faz o pé Olha só O jogador Saviking Vem na atividade Vai avançando O Gusto Vem tentando mandar bala Vai tentar acelerar Agora já viu O jogador Já tentou aquela Primeira contabilização Tentou acertar O oponente Não teve efetividade Vão correndo atrás Pegue o pombo Pegue o pombo Tá lá parado O jogador Vai colocar na cara Tá ali no cantinho Deitou primeiro Avançou o gelo O jogador Vem pra cima Ele não pegou a visão Já pulou Nossa senhora Maravilhoso Pepão Já vai descendo No telhado E tem uns aí Os meninos Faz o pé Vai caindo Num top 8 Catlin Já colocou aquele gelo Nas costas Já viu por aqui Agora a reposição Do jogador Tá ali na perna Já ficou na boa Tá tentando pegar Aquela visão Vai trabalhar o individual Já foi pra cima Tentou de trogo Olha trogo A noise E cai num top 7 Pra equipe De uma JF Meu Deus do céu Chat O que que é isso A noise Cai num top 7 Numa primeira queda Onde tinha que jogar o fino Onde tinha que fazer a boa Mas calma Que ainda tem coisa Pra acontecer E agora a JF Vai indo pra cima Da Cartel Sul Vai indo pra cima Da Cartel Sul A Cartel Sul Já perdeu o Dante Já perdeu o Dante Já tá tentando encontrar Mas o jogador Vai tentando mandar bala Pra cima da Naguará Olha o Taquito Ele tá ali sozinho Oh meu Deus do céu Vai segurando bala Agora a família Vai segurando esse Tchadão da Cartel Sul Os meninos Vai mandando bala Vai quebrando o gelo O jogador Vai tentando ficar de pé O jogador Vai tentando A sobrevivência Meu Deus do céu O que é isso? Vai mandando falar pra Zé Vai voltando pro Lope É muito abate e a equipe vem quente E vai buscar pra cima dos meninos que estão ali Pela parte de baixo, WGS É, e vamos ver que essa tropeia vai aprontar pra vocês aí na tela Vem chegando naquela emoção Vai chegando aqui agora na boa Já tem tomado aquela bala pra Zé Pode colocar na conta das lendas Pode colocar na conta das lendas Pode chamar J.F. Pubuia Pode chamar J.F. Pubuia Vai sobrando agora um 4x1 Mas olha só, deitou primeiro Já conseguiu a contabilidade Mas ele pulou, ele pulou, ele acertou Meu Deus do céu, Pepon, que inteligência Gelo vai sendo quebrado O jogador vai tentando rrrrrr Não deu, não dá mais, vai quebrando Não deu, a Riden vai voltando pro Lope E os meninos da J.F. Última colocação, enquanto a Nave Esporte Na oitava, Slay Game Numa nona, na décima Vem os meninos da década Purgatório está online Vamos simbora pra nossa próxima partida E já tem gente aí, ó Fazendo sua descida E vamos ter confronto lá pela Zona Azul Aqui na confusão, hein A confusão que todo mundo quer ver, hein É os meninos da J.F. Ele já vem chegando pra cima daquela atividade Vai caindo pra aqui agora o jogador Gil Ele já vem de boa Vem chegando pra aqui agora Vai mandando bala pra cima agora Os jogadores vai tentando pra aqui agora Buscar os jogadores agora Vem chegando pra aqui agora na boa Pra contar aquela história Vem chegando pra aqui na longa distância Olha só quem vai caindo no chão Pra aqui no exato momento Vai sendo contabilizado pra aqui agora No exato momento o mito Já foi contabilizado Vai pegando pra aqui agora o armamento Já pegou aquela trogon Já tá de trogo Já tá armado Enquanto os meninos vêm chegando na boa Pra contar aquela historinha maravilhosa E aí faz o pé O que que vai acontecer agora? O que que vai acontecer? Já são três abates na conta da equipe de uma JF Enquanto já vem pela loja ali agora Salvando o Lúcio O jogador do Ghost Olha o bandeirão do Ligerim Ligerim já botou aquele bandeirão Já deu aquela farpada Já vem com aquela emoção de campeão A equipe de uma JF, Ketley A DK vai de arrasta pra cima A equipe de ADK vai de beijo, tchau e lobby Vai cair no cedinho Mano, isso tá diferente Agora o que que o pessoal de casa tá muito querendo saber Por onde anda a noise? Já já vamos dar uma olhada lá Pra ver por onde os meninos andam Porque aqui agora Os meninos da Naguara Vai indo pra cima Vem na boa Vai tentando mandar bala pra cima da nave Diablo Já foi exorcizado e mandado de lobby Aqui vamos embora Que bora da Likidane Naquela atividade Vem chegando na boa Tem a Hunt Olha pra cima Da Cartel Sul Opa! Deitado Tava deitado Fica É mais ou menos assim Agora os mudagões Agora do tio Vai indo pra cima Cartel Sul Uma segunda queda Um top 6 Um de 18 sobrevivente apenas E a noise ainda não saiu do zero Complicado Complicado até o exato momento Mas tem um próximo grupo ainda Não sei o que pode acontecer Mas de fáceis Dois abates fáceis Vai tomando bala Por aqui do lado Já ativou aquele Olha só Deitado Ele vem de boa Aquele dash Maravilhoso Vem naquela atividade É 14 HP Ele vem correndo Agora vai te ensinando Vai colocando Agora aquele portal Já se teletransportou Para aqui Agora o tourzinho Investigando Para aquela granadinha maravilhosa O VT vem de boa O VT vem só observando Vai tentando olhar A rapaziada vai querer Vim pra cima A JF O Bela 10K Se não queria Tá aí Nossa senhora do céu O que que é isso O que que é isso Já se afasta Já se afastou um pouco E já volta Já voltou A JF Vem pelo high ground Vem pela negativa Agora aqui Vem uma noise É a noise É a JF É o que a Bela queria ver Então Belinha Tá na tela pra você E no exato momento Agora vem mandando Me dar bala pra cima É o momento decisivo O noise E o JF Quem será que vai fazer a boa E no exato momento Tem Fubuki Vem chegando pra aqui Agora a Bach Vem pegando pra aqui Nossa É Kings Bach O nome dessa lenta Vai mirando Vai tentando buscar pra aqui Agora a visão Vai mandando duas balas pra cima Tem jogador de boa Já ativou sua íris Vai acertando pra aqui Agora o jogador Na lua de distância Vem chegando pra aqui Agora o Tour Olha a granada do Tour Cuidado que explode Maravilhoso Olha a granada Recocheteia Não deitou ninguém Mas o BT em Fubuki Acabou indo pro chão Colocou aquele gelo Vem chegando pra cima Vai voltando Vem chegando pra aqui Agora a Bach Vai ficando o Tour Vai ficando pra aqui Agora o Duzinho da alegria Meu parceiro É o Duzinho família O Duzinho mais chato Do Free Fire Jogou a granada Olha o Tour Meu Deus Que é o Tour O Tour O Tour Maravilhoso O Bobak Agora ele tá em clante Ele pode fazer a boa Vai tentando pra aqui O jogador tá no chão Vem só na creatividade Vai tentando Deitar mais um Vai colocando aquele gelo Pra aqui Vai fazendo a boa Pra aqui Mas a Noizinho Cai no top 3 A JF 22 A JF A JF Que que é isso Senhoras e senhores Estamos vendo a JF Fazendo história No cenário Emunatom No dia de hoje 22 abates 22 abates É recorde Sobre recorde O Peppa 1 com 8 Vai pra cima É conta na Guará A venenosa corrosiva Foi lançada Vai tentando pegar Visão Gil Pela direita Ponta Tira Tentou marcar 96 Vai tentando Aquele pixel maroto Vai tentando Agora o jogador Vendo pra cima A Naguara Que se segure Porque os cangaceiro Tá chegando Os cangaceiro Tá chegando Pra fazer a festa É 23 abates Vai cair no pepão Vai sobrando Gil em clutch Será que ele vai conseguir Fazer a boa Deitou primeiro Primeiro já foi deitado Rapidamente Aí eles vai cantando Ele recarrega Engasga ali A sua barrit Mas o jogador Já foi colocado de pé Novamente Vendo pra que agora O jogador Pelas quatro Tentou fazer a boa Pra que mais A Naguara Faz a brava Nova colocação Com 186 pontos Mas a Brugê Voltando aqui pra gente Tal meus amigas E vamos ver se a gente Vai ter quebra de cal Nessa partida E agora Tá do outro lado A Pain Game Não quer ficar pra trás WG Não quer ficar pra trás não Eles vem chegando Pra cima agora Vem no avanço Vai indo pra cima Opa Vai tomando bala Vai caindo mais um Já vem de best Tá procurando Nossa senhora Lucy Ô Lucy O Lucy é maravilhoso Ele é incrível Ele é um jogador único O Lucy vai brilhando muito Mas a nave Vem se aproximando Mas tem que tomar cuidado Pra não bater a nave Porque a faz O P Vem chegando Vem chegando Aí com sangue no olho Vem chegando Diferenciado Tá aí já tentando Pegar aquela visão Vai tentando Pra que o jogador Já subiu em cima da casa Já pegou a visão Lucy Lucy já sabe Da movimentação do play Sabe que tem jogador Ali em cima da casa Agora espotado No exato momento Vem chegando todo mundo Tá aí ó Só olhando Vamos dar uma olhadinha Do alto Tá ali Lucy Agora no meio do fogo cruzado Os meninos Já caiu primeiro Já caiu ali O jogador forte Vai ficando Que diabo Vai tomando aquela bala Enquanto o terror Vem se aproximando Os meninos Vem chegando na boa Vai indo pra cima Vamos ver Colocou aquela minazinha Agora no chão Os meninos Vem na criatividade É treta pra todo lado Vai mandando tiro Vai caindo mais um jogador Olha o shots De longe Vem tentando Diablo tá no chão Zeus vai correndo Mito cai também Mas o Lucy Tava lá Colocou o Gê No defende Vai descendo Gossi O Gossi Foi resolver a parada O Gossi Foi fazer a boa Mito cai de novo Vai indo pra cima Terror Terror vai tentar Fazer a boa Ele vai indo pra frente O jogador Tá lá do lado Ele já passou Tem tomando a bala O jogador cai Mas ele consegue Fazer a reposição E agora Quem vem chegando É a L4 A L4 Vem caindo de gaiato A L4 Vem chegando de intrusa A L4 Não sabe A DK Também não É uma pela direita Uma pela esquerda E o fogo Nossa Aterrosada Mas ele cai Mas ele tem o revive O jogador já chega aqui Mandando muita bala Porque o terror Já foi contabilizado A equipe Bruma a DK Ficou no meio Do fogo cruzado Agora a equipe Numa faz o pé Muito complicado Para a equipe Que tava tendo Sucesso em seus rush Mas chega a DK De um lado Chega os meninos Da L4 Do outro E acaba atrapalhando E assim Desmanchando a formação Da equipe De uma faz o pé Agora que tenta Espotar com quem sobra Para ter A faz o pé Chegou por ali Quente Tentando garantir E a Naguará Vai dando adeus E eles não poderiam Ter caído Do WG Porque eles estavam Muito bem Ali na tabela E essa 12ª colocação Vai complicar Demais A Naguará Vai complicar Demais Enquanto isso É L4 E os meninos Agora aqui Da decadência Estão de boa É pra fazer história Vai tomando bala Time da nave Vai caindo No top 11 Cai muito cedo Vai tentar buscar Tem jogador aí Na esquininha Vai tentar buscar visão Já chegaram perto Por aqui os jogadores Já ficaram de boa Faz o pé um pouco mais de trance Vem tentando pegar Aquela visão Por aqui Agora enquanto o time Vai mandando bala Pra cima do time Do L4 L4 Vai tomando Baixa em seus slot JF É esse jogo É de adulto Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Vai tentando agora Tem um tour Tu já tomou na cara Nem clicou Turzinho Vai caindo O VT Vem na atividade Vai tentando ir pra cima O VT também não dá O Fubuki Vai ficando na conta dele O Fubuki vai tentando dar volta Agora tentando Agora o reposicionamento Pra tentar buscar Aquela visão Já tentou pular pra cima De um aquele cap Foi efetivo Mas não foi o suficiente Pra colocar o jogador no chão Aquele drop não foi O Bac aproveita agora Pra aplicar o Vasari Vai tentando ir pra aqui Agora na lojinha Vai salvando pra aqui Agora o VT Já salvou o VT ali na lojinha Aquela lojinha de bolsa Ali é uma coisa maravilhosa É o shopping center Família Que você carrega Pra dentro da sua casa Já subiu agora Por ali Agora já subiu O high ground Colocou aquele gelo Por aqui os meninos Vai se trancando Vai colocando aquele gelo Por aqui vai voltando Tem que tomar aqui Família Agora vai caindo O Bac vem chegando Agora na longa distância Agora vai tentando trabalhar Vem tentando ali Manda bala Ficou bugado Caiu Quase ele toma Quase ele leva Jogador ele vai deitando Primeiro Primeiro já foi deitado Vai faltando mais um Agora pra contar aquela história O jogador tá lá atrás do gelo Ele vem de boa Ele vem mirando Jogador tá ali Família vai contar a história Ele vai contabilizando Agora o jogador vai correndo Olha só que vai fazendo Vai mandando bala Mais um tiro Pá aqui O Pá aqui Maravilhoso Noize Squad Wipe Que que é isso Catley Tem a antissocial no meio aí Dessa trocação Então vamos embora E olha o balaço do Lucy Colocou pro show Carente a eliminação A Pingame chega pra cima Da antissocial Custando os abates Eles não param Pelo outro lado Tem jogador fazendo a boa Olha o balaço antissocial Na nona colocação Dá adeus a partida Parando os Bulldog boladão A Pingame vai fazendo 16 eliminações Meus amigos Segura que a Pingame Também hoje Tá um fire Enquanto o Sapengame Tem 4 jogadores A equipe da DK Vem pra cima Mais um mito Vai colocando Pro solo Mesmo sozinho O homem brilha O homem brilha Coloca 18 18 eliminações Nas mãos dele Tem Ghost Chegando também Não para não 7 equipes no game Carter Sir Vai fazendo As suas eliminações Também Tem um jogador Sozinho por ali Olha o mito Maravilhoso mito Vai colocando Mais um jogador Pra dormir mais cedo Os homens tão soltos A Pingame Tá online WG Tá online Demais os meninos Aí 7 equipes ainda Muita gente Nesse finalzinho 19 jogadores Mas olha A Noize consegue Um posicionamento Excelente Consegue já Fazer as eliminações Eles não param Já são 10 abates WG É isso aí Cately Vambora pra cima Vem chegando Os meninos Pra contar a história Tá naquela atividade Nossa senhora Conseguiu pra aqui Agora efetividade Leitou Mas o futebol Também cai O torzinho Já tinha sido contabilizado Nesse exato momento Vai tentando Agora contabilizar Aquele abate Mas já chegou Pra aqui A Noize Vai no top 7 Cately É meus amigos A Cartel O senhor aproveita O momento Pra buscar as eliminações Pegou os meninos Desapercebidos E colocou a Noize Pra dormir mais cedo E a Faís O P também Na sexta colocação A Cartel Vai dando um show De endgame por aqui Cibora Vem Dante O Rolos Vai assistindo tudo De camarote Não quer se envolver Na treta Não quer treta Com ninguém Cibora Preparou-se A carga extra Tenta a primeira Mala pra cima No jogador E Gelinho levantado Pelo outro lado É finalzinho de partida Vem Paris Pra cima dele E olha a carga extra Nas mãos do menino Na terceira colocação Da deusa Partida Vem pra cima Contudo É finalzinho de game Pra cima deles O daqui vai tentando buscar Foi no cais Foi pra cima Pra tentar buscar O último jogador Paris Eles tão sensacional Só sobrou o Ender Pra contar a história Pode tentar buscar Colocou o primeiro jogador No chão E eliminado Na sequência Contos Com C100 Com 96 abates Mano Uma diferença Gente Eu preciso fazer essa conta Onde nada muda E tudo vai além Vambora pra cima Vambora pra cima Vai pegar o J ali Pelas costas Hein mano Olha De carrinho Já tentou Manda bala Baque Tá tentando buscar Vai deitando Baque Vai fazendo Abate maravilhoso Em cima do J Vai levando O J Nesse momento Baque Quatro kills Na conta Agora da equipe Do Manoise Olha o seguinte A gente tem Já De boi Já vão cair ali Agora junto Com o Caminho De Mano Certinho 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 Pra mandar Crias Pro lobby Talvez Não vão Talvez Não vão Não Talvez Vão ficar Para esse Terminado Aqui mesmo Que a Deuses Tá tentou Na valente Colocou mais O gelo Vem chegando Acertou Ali a primeira Contabilização Mas tem um Olha Colocou Nossa Ele colocou o gelo Mas a granada Não deu Vai caindo Agora a Krauk Vem chegando Frost Olha só Agora o jogador Marshall Também vai Puxão Também vai Sobrando Krauk Vai caindo Vai sobrando Frost Vai sobrando Quem meu Deus do céu Não sobra Ninguém Dá Deuses Pra contar a história Catherine É Dá Deuses A partida Por aqui A Deuses Se despede E a Heindey Também vai dando A Deusa A partida Na quarta Colocação Finalzinho De partida Por aqui Temos a galera Da L4 E olha o Lelinho E já tomou Um combo por aqui Ficou pelo chão Não podia Já tomou Aquele ask Dói Já tomou Mais um jogador Já está no chão A Luz Vem chegando Com 21 abates Agora o Lucas Já cai no solo Vem chegando Na boa Para aqui Família L4 Vai caindo No tap 3 Vai sobrando Para aqui Agora a Luz Versus Os meninos SK Vai sobrando Um 3x3 Sincera Nossa senhora 437 Ali o jogador Fluxo Já vai caindo Ao solo Já viu Mais um jogador Vai tentando Mandar bala Para cima Vai tentando Mandar tiro O jogador Está ali parado Tentou Mandar mais uma Bala Vem tentando Mandar mais um tiro Mas não deu E a equipe da Luz Com 25 abates Vai fazendo o seu E dá início Então A nossa Penúltima queda Do dia de hoje Está aí Para a região De Mabor Que os meninos Da ES Que é os meninos Da Reader Os meninos Da Cial Também Ali por Enter Vila Temos ali A rapaziada Da Falco Já começou Para aqui Agora com os abates Os abates Já começa Quente Já começa A ferver Na rapaziada Vem chegando Para aqui Agora na boa Vai tentando Para aqui Agora o mate Já cai Vai tentar O tudo Nada Para aqui Agora a equipe Dos crias Vai tomando bala Para aqui Agora o JV Vai sobrando o Ricom O Ricom Já vai aplicando Seba nas canelas E acelerando o passo Para não ficar de exemplo E nem por isso A equipe dos crias Caiu num top 12 Agora vai colocando Mais um giro Para aqui Para o Manequilhas Vai cair num top 12 Isso aí Já vem chegando Para aqui Agora a Bac Na atividade Vai tentar buscar Agora o jogador Olha o lança Moscura Que explode Olha o Bac Maravilhoso Ele vem de boa Jogador Ele consegue fazer A finalização Vai deitando Vai correr Atrás Agora daqui Agora vai tentando Buscar os demais Por ali Agora tem o miserioso Já vai contar Belezana Agora Bac Bac Vem Os meninos Já mandando Muita bala Para cima Vai sobrando Um play Para contar a história Bac Vem de boa Na longa distância Jogadores Vem fazendo a boa Para contar a história Nós E sai com a vitória São sete abates Aqui Três Do rei Bac Saindo para cima Do Maceal Eu quero ver a luz Indo para cima De Maceal Eu quero ver a luz Indo para cima Do Maceal Está aí para vocês Na telinha Nossa Já tomou Agora a boa A luz Vem chegando para cima No momento Vai sobrando Só o Bac Vai sobrando VT Já vieram para cima Já tentou Vai tentando Aquele lança Não deu muito certo Já falou assim Mano Corre Corre VT A Noize pode cair Colocou ali um portal Um pouco mais distante Vai tentar correr Agora o jogador Vem de boa Rapaziada Vem para cima Tentou para que mais A Noize Cai num top 9 Enquanto isso A L4 ainda conta Com dois jogadores em pé Ainda tem game Para eles por aqui E a LOS Vai fazendo mais eliminação São seis equipes Ainda no game E a LOS Não para WG Não, eles não param Um minuto sequer Está aí a L4 Agora dando aquela Campeirada ali Misterioso Vem de boa Aqui tem que ter Aquela marcação Contra a LOS Vai tentar mandar A bala para cima Dos meninos da LOS Vem de boa Vai jogando ali Agora Vai caindo primeiro Primeiro já caiu Vai sobrando ele Olha a LOS Vem chegando para cima São 15 já bate Já viu o jogador Na guarita Se botar a cara Agora já era Se botar a cara Já era Vem chegando os garotos Olha a mina Terrece Vai correndo Vai levantando o companheiro Já levantando o companheiro Vai acontecendo por aqui Já pulou Já buscou Mandou para cima Vai ficando na boa A PHZ ficou sozinha Será que a LOS Vai conseguir agora Com o PHZ Vai tentando levantar Agora o companheiro Vem chegando por aqui Agora os meninos Vem naquela granadinha Agora todo mundo se afasta Todo mundo se afasta Agora pega a mais distância possível Vai colocando por ali Aquele lançador Vai se lançando Tentou se lançar Não deu muito certo Não deu muito certo Não deu muito certo Tentou se lançar Ali tem lote na esquerda Ele tem mil e cem moeda Mas não tem como salvar É granada daqui É granada de lá A emoção bem garantida Agora para vocês Nesse endgame Vai pegando agora ali Vai descendo ali Pelas costas do adversário O adversário não pegou a visão Já viu Já tomou a primeira bordeada Vai tentando a segunda Vai tentando agora Já mandou mais uma Já tentou mais outra Vai tentando Mas ele cai Vem chegando nas costas Os jogadores Para tentar fazer a boa Tem o revive Eles não viram O jogador levanta mais Vira agora por aqui Nossa última queda Do dia de hoje WG Mas aí Vambora para cima Ele vem chegando Agora os meninos Agora crianças Vem só de boa Já deitou primeiro Nossa senhora Deitou Mas foi deitado Você de lá e de cá Vai cair no ambos jogadores Vai chegando para cima agora Já chegou ali na boa Para contar a história Já avistou Vai conseguir levantar Por aqui agora Juruba Juruba vem voltando Por aqui mais jogador Vem de boa Por aqui família Equipe no Macial Por aqui aquela granada Fubuca acabou errando Vai de novo Por aqui vai caindo Por aqui agora Fubucazada Vem chegando por aqui Agora VT na longa distância Vai tentando pegar Aquela visão maravilhosa Vão ver por aqui Cozminas vão aprontar No exato momento Vai tentando Greg vai indo para o chão Enquanto do outro lado O VT Greg se levanta também Mas vai cair no baque Baque cai Não tem ninguém próximo do baque Para poder levantar O King Sbeck mano Vamos lá Vamos lá Cadê a torcida da nós Cadê a torcida da nós Agora Tem que mandar Aquela energia positiva Vão chegando na boa Equipe no Maisley Game Já vai ó Pular Botando na cara do primeiro Já vai pegando o segundo Tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Cately É meus amigos O que que é isso Já garantindo Oito eliminações Por aqui A equipe da Luz Pode fazer a boa A equipe da Luz Pode fazer a boa A equipe da Luz Pode fazer a boa E voltar a ascensão Aí de campeonatos E vai mandando bala Vem de boa O jogador Vai correndo Esse novo Mesa Tá um lindo O Free Fire Eu te amo muito Free Fire Eu te amo demais Tá lindo Tá maravilhoso A equipe da Luz Vai indo pra cima Vai tentando buscar Agora Aquela visão Tem jogador Vai tentando a finalidade Mas o Joe vai caindo O Joe vai caindo No solo Agora é o exato momento Vai colocando aquele gelo Vai recuando Agora o PH Vai tentando Botar Vem chegando Agora os jogadores Vem chegando Os crias Vem chegando Os crias Vem chegando Mas o PH Já foi cobrado Será que pode ser O fim da Luz Vai deitando o jogador Mas ele não sabe Da existência L4 vai voltando Vai sobrando Player Já vai tentar Chegar pra cima Já tomou Vai sobrando Rafa Rafa vai deitando Mas foi deitado Meu Deus do céu A Luz Vai caindo Na sexta colocação Senhoras e senhores E agora Ketley O que será que vai acontecer Mano Max Não para Mano Max Não para Mano Max Não para Vai pra cima De mais um Carga extra Tem de boa Jogador Já jogou aquela Granadinha de óleo A granada Cuidado que ela explode Cuidado que ela explode Mano Max De portal Já sai do bunker Vai olhando Que tem jogadores Da noise Vai sendo derrubado Agora Os crias Vai caindo no top 4 Vai sobrando a ES Um top 3 Maravilhoso É um top 3 Magnífico O Baque já vai se posicionando Por aqui E se posiciona muito bem Junito Lança a granada Maravilhoso Baque Baque vai de F Baque vai de F Skyler foi jogado Dois gelo Vai descendo Agora de dash Vem utilizando Tatsu Vai tentando Buscar a família Vai tentando Só o VT VT vai tentando Fazer a fila O VT vai fazendo a fila O VT vai fazendo a fila Vai sobrando O VT vem na boa O VT tá empolgado Mas não Os meninos A Reader Vai fazendo Mais um O grande campeão É LOS GRANDES A Reader Tchau, tchau.